Fala João Guilherme, amigos do Expediente Futebol. Eu estou aqui no centro de treinamento da Universidade de Chile, Laú, onde o Corinthians realiza o seu último treinamento antes da estreia na Libertadores contra o Cobressal. Não estou mostrando muita coisa nesse momento, apenas os Andes como paisagem atrás de mim, porque o Tite já faz aquele tradicional treino sem time adversário com os 11 titulares. E atenção, hein? A formação dessa preparação é a seguinte, Cássio no gol, Wagner, Felipe, Iago e Wendel. Bruno Henrique, aí vem uma linha com quatro jogadores, da direita para a esquerda com Romero, Elias, Rodrigo e Luca. E na frente, Danilo, muito provavelmente, 99,99% de chance de ser esse o time que vai começar o duelo contra o Cobressal. Um abraço. João Guilherme, bom Expediente para vocês. Opa, excelente, muito obrigado. Como está ventando, né, lá em Santiago. O Thiago, ontem o Eugênio perguntava da logística, né, o Corinthians irá amanhã, no dia do jogo. Aproximadamente na hora do almoço, lá para El Salvador, né, que fica pertinho lá do local do estádio no deserto. E o Corinthians ficará pouco tempo naquela região, árida, difícil, é a logística do Corinthians. Para essa estreia amanhã na Libertadores, que você vai acompanhar no Fox Sports, com a estreia... De mais uma grande fera que vem aí, um grande narrador, Deva Pascovich, é do... O Fox Sports vai narrar o jogo para a fiel e para todos que curtem a Libertadores da América. Que giro, né? Vocês acham que os cinco brasileiros passam? Acho. 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 Acho que... O Grêmio, tem muita gente achando que o grupo do Grêmio é o mais forte, eu também acho, é o mais forte, mas... Já disse aqui várias vezes, o Grêmio costuma crescer contra fortes adversários. E costuma se complicar... Quando o adversário é mais modesto. Então, acho que o Grêmio vai passar nesse grupo, e o restante não tem... É... E... 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 Obrigado.